Repare, cada ponto desse meu processo vai ter o mesmo valor esperado e a mesma variância. Cada ponto do meu processo é independente do ponto anterior. Ele vai acontecer sempre assim. Isso nos dá uma ideia, porque nessa sequência que está acontecendo, os eventos são independentes e igualmente distribuídos. Isso nos lembra do Teorema do Limite Central, ou Teorema Central do Limite. Eu vou provar esse teorema num curso de estatística que eu pretendo lançar. Por ora, apenas aceitem. Vamos então ler o teorema. Seja x₁, x₂ até xₙ, uma sequência de variáveis aleatórias independentes e igualmente distribuídas. Tendo cada uma média mi e variância σ². Essa distribuição, que é a soma, é só a soma dessa sequência. Aqui, eu só estou normalizando a sequência. Mas, no caso, aqui, pense que pode ser só a soma. Aqui, eu quis normalizar. Eu extraí n mi e dividi por σ raiz de n. Essa soma, ela tende para a distribuição normal, quando esse n tende para o infinito. O que eu quero falar, o que eu acabei de dizer, está escrito matematicamente, na última linha. Não se preocupe com isso agora. Só deixei aí para os curiosos. O que importa, no fundo, lendo de uma outra forma esse teorema, é que se eu tiver uma sequência nessas condições, e se esse n tender para o infinito, a soma dessa sequência de variáveis aleatórias, ela vai tender para uma distribuição normal. Que tem média mi e variância σ ao quadrado. E por que eu quero fazer isso? Porque, veja, o preço, no momento T, é dado pelo preço S0, 1 mais o retorno 1, 1 mais o retorno 2, 1 mais o retorno 3, etc. Esses retornos, eles são IID. IID, independentes, igualmente distribuídos. No caso aqui, eu tenho um processo que é multiplicativo. Eu não posso utilizar o teorema do limite central. Mas eu posso transformar ele. Eu posso aplicar um logaritmo. Apenas um detalhe, eu tenho que dividir tudo por S0 para aplicar o logaritmo. Porque logaritmo se aplica em números e não em grandezas. S tem grandeza de unidade de dinheiro. Não dá para calcular o logaritmo com unidades. Dá problema. Pega uma série de potências do logaritmo, vê o que acontece com a unidade. Você vai ter reais elevado a infinito. Isso não faz sentido. Tem que sempre evitar isso. Então, por isso eu divido por S0. Não pode. É mal definido. É errado. Agora sim, eu posso aplicar o logaritmo. E voalá. O que eu tenho? Cada uma das parcelas, elas são independentes umas das outras. E também são igualmente distribuídas. Eu alterei a forma que elas são distribuídas, porque eu fiz uma transformação logarítmica. Mas ainda é independente, igualmente distribuídos. Então, significa, dessa forma, olhando agora para o lado esquerdo, que o retorno, o logaritmo, essa grandeza, ele respeita a distribuição normal. Essa grandeza respeita a distribuição normal dos retornos. Então, eu posso fazer a seguinte comparação. O valor esperado do retorno, agora eu posso igualar com o valor esperado do retorno de uma distribuição normal. É mi vezes delta T. Ele vai linearmente no tempo. E a variância, também, a variância da distribuição normal, ela cresce linearmente com o tempo. Ao contrário, o desvio padrão, cresce na raiz quadrada do tempo. Informação do curso 1. Econo física aplicada ao módulo 1. Mi, eu sei calcular. É o valor histórico dos retornos das ações, da ação. Sigma ao quadrado, eu também sei calcular. É o sigma ao quadrado, é a variância ao quadrado dos retornos históricos. Olha só, agora eu tenho duas equações, porém, eu tenho três incógnitas. Está me faltando uma última equação para conseguir isolar o movimento up, o movimento down e a probabilidade. Se eu conseguir mais uma equação, eu consigo isolar essas três grandezas. Três equações, três incógnitas. Eu vou buscar essa terceira equação num vínculo, que vai trazer simetria para o meu problema. Vamos lá. Este é o meu problema. Essas são as informações que eu tenho. Eu vou incluir um novo vínculo no meu sistema, para que eu possa, agora, ter três equações e três incógnitas. Qual vínculo eu vou escolher? Ora, a probabilidade do ativo subir, não necessariamente tem que ser igual à probabilidade dele descer. Mas o passo, qual o passo que ele vai dar? Agora, o passo quando sobe, eu quero que ele seja igual ao passo quando desce. Percentualmente igual. Na verdade, eu vou pedir que a taxa de variação na subida seja igual à taxa de variação na descida. Ru seja igual a menos rd. Multiplicando os dois lados por Δt, eu posso também pegar essa expressão e aplicar a exponencial dos dois lados. Por quê? Porque a função é injetiva. Fazendo isso, eu chego na seguinte expressão. Agora, eu identifico essa exponencial com u e a outra exponencial com d elevado a menos 1. E eu estou pronto para aplicar o logaritmo. Posso fazer isso, porque os dois valores são diferentes de zero. Com isso, eu encontrei um novo vínculo. E vou usar esse vínculo agora para isolar as minhas grandezas. Vamos na primeira equação. Eu tenho logaritmo de d. Eu vou substituir o logaritmo de d pelo meu logaritmo de u. E agora eu tenho uma expressão mais simples. Eu tirei um dos vínculos. Eu tenho agora uma equação com duas incógnitas, p e u. Vamos olhar agora o desvio padrão, a variância. Faço a mesma coisa. Encontro, então, o sistema de duas equações e duas incógnitas. As incógnitas são p e u. Só que se eu descobrir u, eu sei também quanto é d. Elas estão relacionadas por um vínculo. Vamos trabalhar nessa equação aqui. Eu vou pegar a primeira equação. Eu vou isolar o logaritmo de u e substituir na segunda equação. Efetronas, álgebras necessárias. Mais um pouco. Façam esse exercício. Eu chego numa equação do segundo grau, um p. Esse valor que está em laranja certamente é diferente de zero. Porque a volatilidade é diferente de zero. Se a volatilidade não fosse diferente de zero, não teria risco o meu ativo. E os meus ativos têm risco. Eles não são risk-free. Eles possuem risco. Então, eu posso dividir toda a minha equação por esse valor. Desta forma, então, soa familiar essa equação. Lembra, na quinta série, quando você aprendeu como solucionava essa equação? Pois é. Vamos utilizar o tal do Bhaskara. Fazendo a conta, você sabe. Seja o seu momento de glória agora. A aplicação da fórmula que você aprendeu na quinta série. Você vai aplicar ela para encontrar a probabilidade do movimento do ativo. Por enquanto, eu vou chamar do ativo subir. Acontece que eu encontrei dois valores. Pode ser positivo e pode ser negativo na segunda raiz. Primeiramente, este termo aqui é maior que 1. Então, eu posso chamar toda essa tralha aí de beta. Se eu adotar a raiz positiva, eu vou ter P como 1, meio vezes 1 mais beta. Se eu adotar a raiz negativa, eu vou ter P como meio vezes 1 menos beta. Nesse caso...